As informações policiais desta quinta-feira estão chegando aqui no YouTube, Facebook e site da Najwa. Destaque de hoje, o bazar da Anapsirati foi roubado, levaram, furtaram vários objetos de lá. Você vai saber daqui a pouquinho detalhes. E os furtos, roubos continuam acontecendo. Lá em Prudentópolis, um senhor e uma senhora de quarenta e cinco e trinta anos, respectivamente, estavam trabalhando na limpeza dos banheiros do estádio Newton Agiberte, quando foram surpreendidos por três ladrões, três homens, os quais deram voz de assalto mediante grave ameaça e roubaram as chaves de uma residência, chaves de um veículo, ainda os celulares e dinheiro dos dois que estavam lá trabalhando, fato que aconteceu aí na tarde da última segunda-feira. Em Irati, compareceu lá na companhia ontem, às três da tarde, um senhor. Ele relatou que, da sua residência, acabaram levando um botijão de gás após arrombarem o cadeado que estava preso lá numa corrente, lá no botijão, mas não teve jeito. Levaram o botijão dele. Na rua Rio Amazonas, no bairro Lagoa, dois indivíduos chegaram lá num estabelecimento comercial, pegaram uma garrafa de vinho e mais um litro de pinga. Quando a proprietária se distraiu, se descuidou um pouquinho, eles fugiram, vazaram de lá correndo pela linha do trem, foram no sentido da Vila Raquel. Na BR-153, lá em Engenheiro Gutierrez, quatro homens, que estavam num veículo páreo vermelho, acabaram agredindo uma pessoa que estava transitando pelo Adia, usaram de pedaços de madeira para agredi-lo, inclusive ocasionando lesões no braço e cabeça. O mesmo foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Dele, eles acabaram levando a carteira e a quantia de 30 reais. Lá em Rebouças, uma mulher, ela levou uma facada na mão, foi desferida aí pelo próprio marido. O motivo é que ele estava com um som em volume alto, no lado de fora, lado externo da casa, e ela pediu para ele desligar e para irem dormir, já que estava perturbando. Ah, ele adentrou lá na casa, pegou a faca, acabou agredindo ela, dando uma facada à sua mão. Ela precisou, ela fugiu, teve ajuda de vizinhos, de sua irmã, foi encaminhada para o hospital para receber o atendimento médico. Ele acabou fugindo num veículo Gol Preto e não foi encontrado. Olha a lanchonete Sobúdica atendendo você na rua 15 de novembro, do ladinho ali do posto, onde lá tem lanches, porções, bebidas, onde você pode usufruir do local, ou, se você não pode ir até lá, é só você pedir, e diz que entregas, eles vão levar lá no seu local, onde você estiver. É só ligar no 3422-8333 ou ainda no 99918-4896. Lembrando que o atendimento da lanchonete Sobúdica é de segunda a sexta, das 18 até as 2 da manhã. Já no sábado, a partir das 10 da manhã, aos domingos, a partir das 2 horas da tarde. Lanchonete Sobúdica, do ladinho do posto, na 15 de novembro. Nós tivemos na rua Nossa Senhora de Fátima, aqui em Irati, a solicitação da Polícia Militar, porque na rua João Anastácio, ontem à tarde, frequentadores de uma academia estavam sendo incomodados, prejudicados pela emissão de fumaça vindo de uma churrasqueira de uma residência ao lado. O fato foi comprovado pelos policiais que lá estiveram e viram a emissão de fumaça. Agora eu vou falar do furto, do roubo, do arrombamento que aconteceu no prédio, na casa, a residência onde funciona o bazar da Nápse, ali no bairro de R, na Avenida Vicente Machado. A janela da frente foi arrombada na madrugada de ontem, quarta-feira, onde de lá eles acabaram levando cinquenta peças de roupas, mais ou menos aproximadamente dez pares de calçados, levaram alguns CDs, tudo isso seria vendido lá no bazar da Nápse. E lá da geladeira também, já tem a geladeira lá no local, na Nápse foram levados alguns alimentos que estavam armazenados lá na geladeira. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Era o que tínhamos as informações policiais para esta quinta-feira aqui no YouTube, Facebook e site da Najuá.